Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Eu assisti hoje a sessão, aliás, foi a última sessão do semestre. Do semestre, sim. Já entramos em recesso, vereador. É, a Câmara, do ponto de vista de sessões, só retorna dia 1º de agosto. Tá certo. E muita gente perguntando a revogação da taxa do lixo. Seu projeto não foi deliberado. Infelizmente, continua uma divisão muito forte, Pedro, na base do governo. Essa divisão tem se arrastado aí nos últimos um mês, um mês e meio, onde uma parte considerável da base já sinalizou votar favoravelmente. Mas tem um setor minoritário da base que é mais ruidoso, né? Liderado pelo vereador Geraldo Celestino, que tem ali batido de frente para que o projeto tenha um destino diferente. Na verdade, não é o vereador Geraldo Celestino falando. É o prefeito ali colocando. E o Geraldo é o vice-líder do governo. Então, ou seja, ele está ali trazendo a opinião literal do prefeito. Eu acho que ele não é o vice-líder, eu acho que ele é o co-líder. É, ali está uma vergonha alheia, na verdade, na última sessão de segunda-feira. Uma briga ali na tribuna de espaço entre os líderes, né? O líder, o vice-líder. O Roberto. O vereador utilizando a palavra, pedindo para falar como líder do governo, mas não foi nomeado para isso. Um negócio que ficou muito estranho. Então, a taxa do lixo, nosso projeto. Infelizmente, o prefeito tem jogado pesado para nos derrotar, mas ele acha que não é uma derrota a este vereador. Eu fui autor do projeto. É uma derrota que ele quer impor à população da cidade, obrigando o pagamento de uma taxa absurda. Hoje, aliás, Pedro, alertei na Câmara, que aquela conversa, aquele papo furado que o prefeito disse, que, olha, na verdade, nós só vamos cobrar 2022. Sim. 2023 a gente não vai cobrar mais. Confia. Mas na lei de diretrizes orçamentárias, que foi votada hoje na Câmara, está constando lá a arrecadação, inclusive com até um texto colocando o nome do tributo, como taxa do lixo, entendeu? Que era tudo que o prefeito não queria que pegasse aí. Mas é aquela história, não é, Pedro? Quando você não quer um apelido, reclame dele. Reclame dele, que se você reclamar, o apelido pega. Está lá escrito no próprio documento do governo. Talvez o prefeito não tenha nem lido isso, mas está escrito taxa do lixo. Mas esse governo chegou a escrever o número 4, algarismo romanos. É, eu lembro. Lembra disso? O forte não é a língua portuguesa. Essa taxa do lixo é um aumento do IPTU disfarçado. Concordo. O que é que você escreveu? Adalto Scarpini. Concordo. Aliás, que já o Gutt ficou com aquela bandeira do IPTU congelado, um IPTU que já é caro, realmente deveria ser revisto. Aliás, se eu estiver errado, acho que o Gutt prometeu revisar o IPTU, não foi isso, vereador? Na campanha eleitoral. É, na verdade a promessa era outra. Não é só congelar, era revisar. Porque o que ele falava mal do ex-prefeito Almeida? Ele colocava que o Almeida e o IPT tinham aumentado o IPTU de forma estrondosa, de forma... Distorcida. Distorcida. E a promessa da campanha era revisar os valores do IPTU. Exato. E, na verdade, revisão não veio nenhuma e veio aí uma proposta de congelamento, que não é bem um congelamento, porque, na verdade, se você paga ali fora do prazo, você volta para o valor original, né? Bom, vereador, chamou a minha atenção também. Hoje o senhor criticou a construção do Hospital São Luís, né? Que está ali sendo erguido na Tiradentes, quase esquina com a Polofacine, né? Por quê? Exatamente. Nós temos uma obra grande, aquela obra do Hospital São Luís, são 14 pavimentos e 4 subsolos. Então é uma obra pesada, uma obra grande ali naquela região. Quantos pavimentos? 14. É alto, hein? É alto. 14 pavimentos. Então tem uma série de questionamentos que a gente faz ali. Por exemplo, esses 14 pavimentos vão causar um sombreamento no Bosque Maia, que não é permitido pela legislação do patrimônio histórico, uma vez que vai ter uma interferência ali nas árvores, na questão da vegetação e na questão dos pássaros que procuram lugar ali de migração. Então tem um impacto direto. Nós temos, estranhamente também, era um local onde nós tínhamos uma nascente de água, estranhamente a nascente de água desapareceu e inclusive um outro projeto de uma grande empresa chamada o Tecnisa foi impedido de fazer lá. Eles já tinham vendido já unidades. Tudo. Tudo. Já tinham vendido a totalidade, 100%? Não sabia. Achei que era parte. Não, vendia tudo. Era uma pequena parte. Eu acho que na verdade tem ali uma situação de a nascente de água, o sombreamento. A questão que muito nos preocupa, a Avenida Tiradentes, naquela descida, ela é uma pista de dois rolamentos, mas muito estreito ali, para as motos passarem ali no corredor, você tem que abrir espaço. Como é que vai fazer ali a entrada de ambulâncias, de emergência? Como é que vai fazer a saída ali? Eu imagino, porque normalmente você tem uma saída no mar. Não tem projeto, vereador? O projeto, na verdade, foi aprovado com toda essa situação. Mas não dá para ver o projeto? Não, eu vi o projeto, eu estudei o projeto. O projeto é absurdo. O projeto é 14 torres, quatro pavimentos para baixo, subsolos, e tem ali uma baia de recuo que não resolve o problema, porque depois as ambulâncias e os carros têm que entrar de novo na via. E ali, Pedro, ele não tem, não é uma construção que tem uma rua paralela, que você consiga desviar e fazer a entrada por uma rua, saída por outra, emergência pela parte do fundo, ambulâncias e tal. Então, ou seja, vai ter um impacto grande numa via que já é uma via estrangulada e não tem como crescer, porque tem apenas um canteiro que não tem um metro. É muito pequeno, você não tem como. Dá para crescer para cima, né? Perto da Sultana ali. Sim, mas aí o problema vai ficar ali e ali embaixo, porque as pessoas precisam chegar até o hospital. E fora, para você, você poderia ter ali um retorno para poder fazer com que os carros desviem ali para o outro lado, para o lado oposto do Jardim Pinhal. Não tem como também, porque você não consegue fazer porque numa subida já tem um semáforo que não tem como tirar ali na parte de baixo. Então, ou seja, todas essas irregularidades só acrescenta mais uma, que esse empreendimento, a incorporadora, não entregou o relatório de impacto de vizinhança, foi cobrado isso, os técnicos da secretaria cobraram e até agora eles não entregaram, já vai seis meses e as obras continuam. Então, eles estão construindo algo que eles pediram prorrogação de 30 dias, depois pediram mais 30 dias, depois pediram mais 60 dias, pediram mais 60 dias, já venceu o último prazo e até agora eles não entregaram. Uma construção de um comércio em um bairro... Não é um boteco isso aí. Entendeu? O fiscal vai lá, notifica, diz, ó, você tem que atender o Comunix, senão nós vamos lacrar. Por que não pode lacrar as obras dessa incorporadora? Será que tem alguém por detrás dessa obra, por dentro da prefeitura, impedindo que seja cumprida a lei? Fica aqui o questionamento. Eu acho muito estranho, porque é um empreendimento valioso, um empreendimento caríssimo, então tem que ter uma retaguarda técnica. Por que eles estão se negando a fornecer documentos? Exatamente. Então... É, porque eles não têm esses documentos. E uma outra coisa muito curiosa, Pedro, você sabe quanto que foi o valor financeiro pago como medida mitigadora daquela obra de 14 pavimentos? Não. 36 mil reais. Só? 36 mil reais. Quem estipula esse valor, vereador? Ah, Pedro, aí... É uma conta empírica? É de acordo com a cara do cliente. Olha aí, esse aí tem condição de pagar 36, aquele ali tem condição de pagar 50. É um absurdo. Uma obra daquele tamanho, 36 mil reais, é um valor ínfimo para o tamanho da obra que vai ser feita e pelo impacto que vai ter. Essa obra, vou dizer que no mínimo, no mínimo, no mínimo, seria uma obra para poder requalificar a Tiradentes inteira como mitigadora, pavimento, piso, calçamento e tal em toda a extensão da Tiradentes. No mínimo. Porque, na verdade, é um empreendimento muito grande. SDU ou meio ambiente? Que calcula essa taxa? SDU, SDU, SDU. Se é relativo ao trânsito, aí é a Secretaria de Trânsito e Transparencia. Aliás, o que não é definido dá muita margem para interpretações dúbias, né? Então, esses valores a serem pagos de taxas mitigadoras, não há uma fórmula específica, né, vereador? É, eu acho que deveria ter uma tabela fixa pela metragem, o número de metros quadrados construídos, e uma definição por via, se é via onde passa ônibus, passa carro, que tipo, qual é a qualificação dessas vias. Eu acho que deveria ser a partir disso que se define, porque aí deixa de existir esse rumor ou essa conversa enviesada. Porque naquela área, antes do empreendedor começar a fazer, ele vai pegar a tabela e vai, ele mesmo, calcular, dizer lá, eu vou ter que pagar tanto de medida mitigadora. Infelizmente, 36 mil reais, vamos combinar entre nós, né? Na verdade, não dá pra absolutamente nada. É uma esmola. É, na verdade, eu acho que quem fez esse cálculo, determinou, com certeza garantiu a alegria geral aí, lá da incorporadora, porque é um absurdo, né? Ou não só da incorporadora, né? É. 18h24. Ô, vereador, fiquei chateado, fiquei sabendo hoje que a Câmara aprovou recentemente reduzir o tamanho das garagens. É, na verdade, teve um projeto que eram pra vagas de garagem, eu não vou me lembrar, Pedro, isso acho que tem umas três ou quatro semanas. Foi lei do, então, vereador americano, hoje secretário de governo, que está passeando lá de passageiro, lá na Polônia. Polônia, de primeiro mundo, né? Então, mas aqui, Guarulhos, agora vejam só que lobby estranho esse. Aprovaram, reduzir o tamanho das garagens, hein, Guarulhos? A quem interessa isso, gente? Hoje em dia tem carro que nem cabe na garagem e ainda vão reduzir as garagens. Não, e tem uma outra situação, Pedro, que eu acho que algumas definições, por exemplo, sempre tem aquela briga que, por exemplo, o vereador, ele não pode apresentar lei que gere custos, né? Que gere, despesa, custo não, desculpa, que gere despesa. Eu acho que alguns temas, inclusive a lei de zoneamento, alterações de lei de zoneamento, elas não deveriam ser objeto de apresentação por parte da Câmara Municipal. Por uma razão simples, Pedro, o executivo, quando apresenta, teoricamente, ele tem que ter um estudo técnico, ele tem os profissionais. Na Câmara, por exemplo, eu vou apresentar uma alteração de zoneamento. Eu tenho um arquiteto, eu tenho um engenheiro, eu tenho uma equipe técnica que vai me dar os elementos, não. Como é que trava isso? Eu acho que isso deveria estar na lei orgânica do município, como uma cláusula ali, que para você alterar ela, você tem um rito diferente, ou seja, seria mais, teria um critério melhor, né? Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê se altera esse tipo de assunto, como a gente vota lá para denominar uma rua. Eu acho que é muito simples, acho que o procedimento é muito simples. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado que eu acho que a melhor saída seria, e olha que eu sou oposição, entendeu? Eu não estou dizendo, eu não estou me referindo a este governo, eu estou me referindo a uma norma, tem que ter uma norma que seja algo que seja oriundo do Poder Executivo. Muito bem, 18 horas e 26 minutos, como é que o senhor viu a sessão segunda-feira, toda aquela tensão na base aliada, presidente da Câmara, presidência da CCJ, aliás, a Carol Ribeiro está na CCJ, né? Está. Pela decisão está, porque se o presidente foi destituído e o presidente da Câmara nomeou, ele tem o poder de nomear, ele foi nomeado, ele está nomeado. Circulou uma inicial, uma peça jurídica atribuída ao vereador Geleia, que ele teria pedido ação popular, eliminar, ninguém achou esse processo, parece que ficou só no blefe, né? É, na verdade, na segunda-feira, eu pelo menos, como da oposição, eu fiquei observando. Porque, na verdade, foi uma situação... Só no cafezinho? É, só no cafezinho com pipoca, né? Porque, na verdade, é uma situação ruim para a casa como um todo, ver aquele tipo de disputa. Os assuntos são os mais estranhos, né, Pedro? Você resolver um problema que é da base do governo durante a sessão, que é uma sessão que todo mundo participa e que está sendo transmitido. Isso, eles deveriam se reunir antes, conversar antes, para chegar com um encaminhamento ali mais unificado. Então, eu acho que foi muito ruim para a casa aquele festival de intervenções ali expondo uma divisão do governo. É o que eu disse hoje no meu pronunciamento, um dos pronunciamentos que eu fiz na Câmara, esse governo é um governo que está chegando aí antes da metade do mandato, já com café não frio, com café gelado. Ah, vereador, a próxima presidência da Câmara tem muito a ver com a sucessão municipal, né? Sim, ela está diretamente ligada. Está ligada. E nós temos, por exemplo, esse projeto da taxa do lixo, a divisão que revoga, né, agora, a divisão que tem na base. O prefeito já fez duas reuniões, duas semanas seguidas de reunião para discutir um único projeto, que não é um projeto do governo, é um projeto de alguém da oposição, que é o meu projeto. Agora, essa questão da presidência, o prefeito, ele pode até fazer um discurso de não se envolver. E ele pode até operar se envolvendo. Agora, eu nunca vi ele dizer textualmente que está entrando numa briga. Que ele pode ganhar, pode ganhar, mas ele pode perder. Então, ou seja, eu não entendi, assim, como é que o prefeito tem visto essa questão, né? Está muito confuso. Enquanto isso, a taxa de lixo está em vigor, ontem venceu a segunda parcela. Exatamente. O tempo corre contra a prefeitura. Pedro, mas a inadimplência é altíssima. Imagina. Altíssima. É muito alta a inadimplência e eu estou com o requerimento, óbvio, fizemos um acordo não cumprido pela base, mas eu estou cumprindo de não apresentar novos requerimentos, mas o meu requerimento já está pronto, Pedro. Eu quero saber quantos boletos foram emitidos, qual o montante desses boletos, quantos foram pagos em parcela única e quanto gerou, quantos foram pagos em parcelado e quanto gerou, e quantos foram devolvidos pelo correio, porque tem um outro problema, Pedro. Esse cadastro utilizado é o cadastro da Sabesp. Sim. Aí, a pessoa que está lá atrás de uma mesa no ar-condicionado e não conhece a cidade, fala, não, se gerar pelo cadastro da Sabesp, a Sabesp chega à conta de água, então o boleto vai chegar. Não é verdade, porque o que gera a conta de água é o leiturista no próprio local, no relógio, fazendo, e ele já imprime, hoje ele tem uma maquininha, coloca lá na caixinha no portão da pessoa. E não é o endereço, então o cadastro da Sabesp é um cadastro que não dá para ser utilizado por uma cobrança dessa, porque muito, a informação que eu tenho interna é que são pilhas e pilhas de boletos que foram devolvidos. Bom, já que vereador pode legislar sobre garagem, vereador, eu vou fazer um pedido ao senhor, apresentar um projeto que proíba essa modalidade que existe em Guarulhos, muito praticada, constroem os apartamentos e as garagens são indefinidas. Ou seja, fica aquele negócio de sorteio. Eu acho que a garagem tem que ser definida, como era antigamente. Eu, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho a escritura da minha garagem e do meu apartamento está lá o local, o endereço dela e tudo. E o tamanho? E o tamanho. Por exemplo, se alguém for diminuir, você já tem um contrato que você comprou 80 metros quadrados de apartamento 80x metros quadrados, é boa. Vamos apresentar um projeto assim, vamos acabar com essa prática de sorteio. Porque aí pode até mudar a regra, mas quem já comprou está escriturado, ou se não tiver escriturado ainda no contrato de compra e venda, vai estar algo que não pode, eu acho que você tem razão, que não pode mudar. Tem que acabar com essa modalidade de sortear a vaga, viu? É, porque na verdade o sorteio da vaga é algo que não diz o tamanho da vaga, né? Não diz o tamanho da vaga, muitas vezes a vaga não existe. Exatamente. Aí vira também um comércio de locação de vaga, né? É, exato. Tá bom? Aguardamos o próximo prefeito para derrubar essa taxa. Ah, só se for, hein? Tem um problema, Júlio. Tem um problema, Pedro. O próximo prefeito para derrubar, ele precisa dizer de onde que ele vai arrecadar. Olha a situação que o prefeito Guth pôs à cidade, porque aí é renúncia. Então você tem que tirar essa, mas tem que pôr outra no lugar, porque ela passou a constituir, obviamente a hora que terminar esse ano. É para lançamento. Não é mais expectativa, é o arrecadado. Então quando chegar a dezembro, se a gente não conseguir derrubar até dezembro... Não pode abrir mão. Não pode abrir mão, pode até abrir mão, mas vai ter que dizer qual outro imposto, qual outra taxa o prefeito futuro vai criar. Então, essa situação, o prefeito colocou uma situação muito grave para a continuidade das... É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Como é o IPTU? Essa história, Pedro, que está congelado, está congelado, a legislação diz que tem que atualizar a planta genérica de valores. Está na lei. É obrigado você atualizar. O que o prefeito tem feito e ele não atualiza? Ele não atualiza em momento nenhum. O que vai acontecer? Quando chegar um prefeito... Está represado. Está represado. Aí o prefeito, ao atualizar, a atualização vai ser muito alta. Então este é um problema que é responsabilidade desse atual prefeito. Eu, particularmente, sou da seguinte opinião. se estivesse na condição ou se está... Se eu sentar na cadeira de prefeito em qualquer período, eu vou imediatamente acionar o prefeito anterior para que não seja a responsabilidade do atual de reajustar. Pode dizer, olha, vamos cobrar na justiça a responsabilidade pelo não cumprimento de algo que é prerrogativa do prefeito. Seria a mesma coisa dele passar os oito anos sem reajustar a tarifa de ônibus. Então vai chegar uma hora que precisa reajustar. Ele não... Por decreto, ele não mexeu no ITBI usando... Atualizou o IPTU para fins de ITBI, não é isso? Não. Nós temos dois valores renais. Sim, sim. É, para uma finalidade ele fez, para outra não. Mas ele não pode. Na verdade, a planta genérica de valores, ela vai sendo atualizada ali para poder não acumular. Justamente isso. Mas nós temos dois valores renais hoje. Um para a ITBI e outro para a IPTU. Além disso, Pedro, tem uma outra irresponsabilidade que a gente está levantando é que o prefeito faz esse movimento que é um movimento ruim do ponto de vista fiscal para a cidade. Na outra ponta, ele faz um movimento de endividamento do município. Eu tenho um tiro da minha cabeça que o prefeito quer transformar a cidade em governável para o próximo. Porque aí ele vai dizer o seguinte, no meu tempo era melhor. Ele é ruim, mas pode ser que fique muito pior depois dele. Ele é dizer, no meu tempo era melhor. Maquiavélico. Exatamente. Então, ou seja, como ele não tem nenhuma pretensão, não pode ser candidato, e fora, Pedro, eu acho que o candidato do governo está definido. A sucessão. Americano. Mas eu acho que poucas chances de se eleger, porque é o que eu já disse no seu programa. Vai à feira e vai ao shopping, vai às ruas com o padrinho político, eu acho muito difícil pelo desgaste e a rejeição que o prefeito Gutt tem. A mesma história do Rodrigo Garcia e o Dória. O candidato à máquina é uma coisa, o candidato do Dória é outra coisa. O Rodrigo Garcia é o candidato à máquina, não é o candidato do Dória. Exatamente. E o americano vai tentar se viabilizar como candidato da máquina. Então, mas para ser candidato da máquina, tem algumas figuras que ocupam postos chaves na administração que são da cota pessoal do prefeito. Para ser candidato da... É diferente do Rodrigo Garcia, porque o Rodrigo Garcia se livrou do Dória e assumiu o governo. Então, ele está no cargo com a máquina na mão. O próximo, o candidato da máquina vai ter o prefeito Gutt com a caneta na mão e ser o secretário de confiança e o candidato para fazer campanha. Eu já vi aí história de várias outras cidades que o prefeito fala assim, não, vai lá, você é meu candidato, vai para a rua e tal. Quando chegar na hora, ele fala, não, aí agora é o seguinte, eu preciso terminar a minha gestão, então você toca a sua campanha, eu vou terminar aqui porque eu tenho muita coisa para fazer. Isso pode acontecer. lembramos, inclusive, que na vitória do prefeito Almeida em 2008, 2008 foi a eleição, o prefeito Eloy Pietá bem avaliado, o prefeito Eloy Pietá só foi para a rua aos 40, faltando 45 dias para a eleição, numa campanha de três meses. Eu tenho dúvida se o prefeito bem avaliado não tivesse ido para a rua, ele tirou férias, inclusive. Mas o Almeida foi o candidato da máquina, mas o candidato do Eloy era inente. Então, por isso que eu estou te falando. Como é que resolveu essa parada dessa eleição? Lembrei da Janete pedindo o plano de governo Almeida, lembra? É verdade. É verdade. É, a gente lembra, já vimos esse filme no passado. Pedro, só para aparecer uma pergunta ali, só para esclarecer, eu não me lembro o nome de quem perguntou, eu falei que não tem saída, a saída do hospital São Luís, futuro hospital, só pela Tiradentes, e a pessoa colocou se não vai utilizar ali onde era a loja, lojas americanas. não, não tem nada a ver, ali não dá acesso, pode até dar pelo fundo, acho que dá, mas na verdade quem comprou é um outro grupo econômico, se não me engano, de um hortifruti de São Paulo. Não, quem alugou foi um hortifruti de São Paulo, mas há uma lenda ali, vereador, que tem área pública. Ali encravada? No meio. Não, é difícil, hein, Pedro? Então, porque o senhor se lembra que ali, lojas americanas e McDonald's eram tudo da prefeitura. Porque foi vendido. Foi vendido, mas reza uma lenda que eu não duvido, que o cara da americana ali tem uma área pública ali. É a mesma história onde era o colégio 9 de julho. Sim! Tem uma rua esquecida lá dentro. Com o CEP e tudo. Exatamente. Tem até o nome e o CEP. Não é viela não, né? É rua. Rua com o CEP e tudo. E faria a ligação da parte baixa da Salgado Filho com a rua. E a rua está lá. Eles só não edificaram, mas só acercaram. Mas estão esperando o momento, né? Pode ser que passado um tempo edifica. É isso aí, vereador. Obrigado pela participação. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês aqui. E só voltando ao assunto, é por isso que a presidência da Câmara tem muito a ver com a sucessão de 2024. nunca esteve tão ligado. Nas outras, eu acho que o impacto era menor. Dessa vez, pelos, vamos dizer assim, pelos atores que estão na disputa, tem muita ligação, porque obviamente o Tiziano está muito dentro do governo e tem lá a candidatura familiar, como o presidente Miguel Martelo. tira. tira, Obrigado.